Música Ter hoje um helicom pra eles é uma coisa mais rentável pra eles. Hoje a gente só tem um colô mesmo que utiliza ele por frequência. Os demais ainda não tem essa arma. E aí, como que eu posso te dizer, pra não haver a possibilidade de precisar, né, disso. Acho que já tá, já tá, não é que nem São Paulo. São Paulo é o pessoal mais comum usar o aeroporto, aqui não. Como é, o prédio, ele fica bem localizado, então ele se torna um ponto mais perto pra eles. Eles virem pra cá do que eles irem pro aeroporto. Então, o nosso prédio é bem localizado. E daqui eles podem ir pra Barreirinhas, podem ir pra Alcântara. Então, ele é bem localizado. E ele se torna uma coisa mais rápida. Hoje em dia a gente tem muitos empresários que eles vêm aqui, é como se fosse, ah, vem a trabalho, faz o seu negócio e imediatamente já tem que estar em outro ponto. Então, o aeroporto, ter hoje um aeroporto é, pra eles, é uma coisa mais, como é que eu posso te dizer, mais rentável pra eles. Perde menos tempo. Tanto é que, por aí que eu tô perto, acho que tem uns quatro prédios já que tem. Tchau. 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 Tchau.